Bacana, né? Tem elu... 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 Mas não tem barba nessa porra, né? Agora ter barba é errado! Ter barba é errado nessa merda também! Não tem que ter barba nisso aqui! Isso aqui é preconceito, caralho! E, meus guerreiros, beleza? Sensei Desi trazendo pra vocês o Forzinha 5 aqui na nossa TV Box MX9, né? A famosa TV Broche aí Só antes de entrar no jogo a gente já fica até desmotivado, mano! Mas tá aí rodando, né? Do jeito que tá com o som pipocando Vamos começar o jogo aqui Bem, galera! É... Pelo que eu tinha visto aí Parece que eles têm um recurso aqui no jogo Que é aqui, ó! Modo gráfico, ó! Desempenho e qualidade Né? Que... É impressionante como a galera aproveita Pra poder soltar um vídeo no YouTube Pra poder conseguir ganhar, viu, né? E eu acho que porque meu canal não cresce Eu não consigo ter essa cara de pau de fazer isso Né? De falar que isso aqui eles adicionaram Fazer um vídeo só disso Pra falar que adicionaram no xCloud Porque isso aqui não foi adicionado no xCloud Isso aqui é do próprio game O Forza 4, por exemplo Você tem essa opção no PC No PC você tem essa opção de você poder colocar Ou modo desempenho ou modo gráfico São vários jogos que você tem isso O que acontece é que a Microsoft Tá trazendo isso pros jogos de Xbox Series Então você tem a opção de jogar com o menor quadro Mas com gráficos melhores Né? Ou quadros maiores e gráficos menores Que é o que fala ali, ó! Escolha, fidelidade gráfico 30 ou baixa e 60 Né? Então você tem que escolher Você quer desempenho ou quer qualidade gráfica Eu prefiro desempenho Mas como eu estou gravando uma placa de captura de 30 fps E a STV Box Minha não é muito fluida Ela não chega... Dá pra ver que ela não fica constantemente ali nos 60 Então eu vou deixar aqui na qualidade Que aí a gente já dá uma melhorada ali Na questão dos quadros na hora de jogar E assim a gente consegue uma qualidade gráfica melhor Então isso aqui não é função do xCloud Enquanto o xCloud não tiver uma configuração ali Igual tem na NVIDIA Isso aqui não é Isso aqui é do próprio console Porque tá rodando em placas de Xbox Series X E temos em diversos outros jogos também, né? Algumas pessoas citaram Citou alguns aí Que possuem Eu acho que o Marvel Essa foi a proposta da Microsoft Quando ela lançou o Series De até você alcançar 120 quadros Mas com um pouco menos qualidade ali no jogo Então bora aqui Sem enrolação Eu já até adiantei Botei o jogo aqui Porque é um custo, cara A gente usar na TV Box E uma coisa que eu notei É melhor você Se você usar uma TV Box lasqueira Igual a essa minha É melhor você utilizar o mouse Pra selecionar o jogo que você quer Do que fazer isso pelo controle Porque o controle parece que Devido ao fato de estar travando O delay é maior O mouse não O mouse você tacou ele ali Você vai com a setinha E já clicou em cima Se ele demora a receber o delay Naquela hora que você clicou Na hora que ele tiver resposta Ele já vai entrar onde você clicou Aqui não Aqui você tem que esperar Aparecer o quadradinho Então até O quadradinho aparecer Até você descer Pra apertar o A Às vezes pode acontecer até de fechar Tanto é que hoje nem estou utilizando o ventilador O gráfico está meio pipocado ali Está com uma resolução meio estourada E eu vou deixar as bordas pretas aí Pra vocês verem Porque isso é da TV Box É do aplicativo Android Isso funciona no Deckstage também Na todas as boxes Você vai ter essa borda preta aí Vamos ver aqui Se tem muita coisa diferente Porque pra mim parece um jogo Forza 4 Assim Uma DLC Uma coisa melhorada Eles melhoraram os gráficos Até o início ali É muito parecido Interessante você testar no computador Depois eu vou instalar lá no PC Vou desinstalar o 4 Instalar o 5 E aí até fazer o teste Com a minha Meu RX 470 Juntamente com o meu processador 270X Com certeza vai rodar no mínimo 60 FPS lá Pelo menos no alto Já estamos aqui controlando o carito É da América Controle eu não estou sentindo muita diferença Eu estava vendo os vídeos comparativos entre o 4 e o 5 Teve umas pequenas melhorias gráficas Mas nada assim que falasse Nossa senhora Que puta jogo Melhoraram o jogo Fizeram outro novo jogo Eita Mesmos efeitos Por isso que a galera estava muito doida com esse jogo Eu estava vendo que estava dando bastante view O pessoal falando sobre Eu nem fiz vídeo sobre isso Porque Está bonito Está bonito É um novo mapa É uma continuação Não é bem continuação Mas é a continuação da franquia Aqui está bem bonito Nessa parte Mas em questão de jogabilidade Eu não vi muita coisa assim Que falasse Tivesse uma mudança Não sei se é porque eu sou da época do N64 Da mudança do 2D para 3D O SNES para o N64 Você pegar aquele Mario ali Em side-scrolling 2D bilateral ali E depois você jogar aquele Mario 64 Cara Aquilo era incrível Você ver uma mudança dessa Era incrível Agora umas melhorias gráficas aqui Ali para mim hoje Não me surpreende Por isso que esse tipo Eu jogo aqui na box Eu jogo na Dex Eu jogo o Xcloud Eu jogo o Wii U Eu não ligo muito Para essa questão de gráfica A não ser quando tem Uma mudança brusca Mesmo Só quando tem uma diferença Assim gritante Mas tipo Ah, mas é porque no PC Fica com a renderização melhor Né A imagem vai estar melhor Não sei o que Ah Gosto de ver mudança mesmo A mecânica Ver os personagens Diferente Os carros Por exemplo Quebrando aqui Espatifando A dirigibilidade Ser mais realista Isso é mais top Deu uma travadinha Aquela clássica aberturazinha Do 4 Também O 4 O que eu vou retroceder Não quero retroceder não Só que lógico Numa pista diferente Né Num mapa diferente Olha que legal Fumaça ali Depois eu vou testar Para ver se funciona O meu volante Antes de desinstalar O 4 Eu não testei O meu volante No 4 Olha tem furacão Falaram que ia ter furacão Aí você ia Ter uns desastres naturais A gente ia ter que correr neles É bem legal Isso é uma adição Isso aí já é um diferencial É isso que eu gosto de ver Né Nossa Que furacão bonito Esse é o oi do furacão Aqui ó O que me surpreendeu O que me surpreende É estar rodando na nuvem Isso sim é foda Isso é diferente Isso é diferenciado Aqui o gráfico Nessa parte aqui A gente já pode ver Que temos Uma melhoria Legal nos gráficos O carro aqui Está com um detalhe Um pouco mais modelado E olha que eu estou jogando Numa imagem Meio que estourada Igual vocês estão vendo aí Está no mesmo esquema Quando eu jogo Forza 4 Na box O áudio pipocando Como sempre A imagem Granulando Eu acho que o Forza É um dos únicos jogos Que ocorre isso Na hora de jogar No xCloud Então nesse fim de semana Turma Eu vou testar O Forza 4 Com o volante E depois nós vamos Instalar o 5 No PC Que eu quero ver Se tem compatibilidade Com o Dry Force Porque O Forza 3 Por exemplo O Horizon 3 Ele na época Não saiu Com compatibilidade Com o meu volante Que é o Dry Force GT O mais antigo Mas tinha compatibilidade Com o Momo Race Quero ver como que está o 5 Porque agora Pelo que eu andei Vendo vídeos O 4 tem compatibilidade Só que eu não testei Não pude testar A questão do controle Eu achei um pouco mais fácil Viu Não sei se é porque Eu já dei uma acostumada Com o 4 Mas pra mim Tá bem tranquilo Aqui Usando o T4 Eu tenho um review aí Do T4 T4 Pro Se vocês quiserem Dar uma pesquisada Aí no canal Praia Adoro praia 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 Eu gosto Eu posso comparar Ele é tipo Às vezes alguns Vai ficar bravo Por causa de eu ter falado Isso né Dos gráficos Não ser tão impressionante Assim com relação Ao outro Mas não sei se vocês Já jogaram Tipo uma coisa Que eu gostava muito De jogar Eurotruck Simulator Tanto é que eu comprei O volante justamente Pra jogar Eurotruck Simulator Então quando lançou A America Truck Você vê que tem Uma melhora Mas só que eles Utilizaram a meme Engine Então não foi uma melhora Nossa senhora Que gráfico de outro mundo Não É um gráfico sim Bacana Igual aqui Tá bonito Tá melhor Mas Parece que Pegaram o 4 E deram uma pulida Deram uma Pegaram ali A engine E melhoraram O que tinha Pra melhorar Ali naquele Na medida do possível O que deu Umas engasgadinhas Mas nada Que atrapalhe Se for ver Rodando na box Tá de boa Tá bom demais Esse carro Tá mais estável Viu Eu lembro Na introdução Do 4 Eu sempre Tomava na orelha Uma engasgada Aqui agora E é nicho Que tá rodando Que tá rodando a 30 fps Pra vocês Principalmente Que o vídeo Vai estar a 30 fps Mas pra mim Dá pra me ver Ali que tá a 30 fps Eu tô sentindo Passagem de quadro Mas tá bom Tá bem jogado Tô curtindo Pra quem Não tem onde jogar Na boxinha Dá pra brincar Não que Recomende Eu vou ter que começar A falar em todos os vídeos Agora Eu recomendo Você comprar Uma MXQ Uma MX9 Se você quiser Comprar essas boxes Chinesas Todas chinesas É tudo por conta sua A única que eu falo Que eu garanto É a Mi Box A Mi Box Realmente Você não vai ter problema Tem a A H96 Maxx3 Se eu não me engano Tem a Tanix A Tanix 6 Tem a 3 Mini Essas são chinesas Elas não tem Certificado Da Google E eu acho Que da Netflix Né Então assim Essas boxes chinesas Sem certificado É complicado É que nem aquele negócio Certificado da Emetro Né Você pega um brinquedo Pra criança Com certificado realmente Da Emetro Não fala de certificado De verdade Não aqueles falsos Pode ver que o brinquedo É de boa qualidade Não vai ter problema Da criança Se engolir uma peça Agora vai na loja chinesa Comprar aqueles brinquedos Você vê Não tem certificado nenhum Você vê que aquele certificado Falso de Emetro Que bagulho Vacaiado Malfeito É mais ou menos isso Você acha coisa boa Não camelô Né Mas não quer dizer que Sempre vai ter coisa boa Sem preconceito Com um barbudo Nessa porra Que o homem Pode ter cabelo Mais longo Que isso aqui Isso é sacanagem Ah vai ser esse mesmo Que louco Tem prótese Sem comentários Bacana né Tem elu 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 Mas não tem barba Nessa porra né Agora tem barba Errado Tem barba Errado Nessa merda Também Não tem que ter barba Nisso aqui Isso aqui é preconceito Caralho Que é da mãe Que puto Tem elu Elu Mas não tem barba É Diego Sem barba Que é da mãe Que ódio Mano Ela tá agora Parecendo alguém de barba Nesse jogo Mas qual você vai tirar Na moral Agora errada É barba É pelo menos A gente começa Nesse com um carrinho De responsa né Errei a placa Galera Errei a placa Demorei esse tempo Todo e errei a placa Caralho Vai com essa placa Avacalhada Isso aqui me lembrou Nossa Desse Alice É A pegada Desse Alice Lá do México É Vai ficar essa placa Foi na Roma O que eu gosto desse mapa Galera Porque ele lembra muito O mapa do Test Drive U-Limit Que era A Ibiza E a gente tem uma outra Que é uma ilha Pra quem já jogou E alguém Se alguém jogou Deixa aí nos comentários Se jogava Se gostou Se não gostou Eu adorava Test Drive U-Limit O 2 né No caso O 2 era muito foda Cara Você comprava casa Tinha cassino Eu acho que Eu acho que mereci um 3 Viu Acho que o Test Drive U-Limit Mereci sim um 3 Então vamos lá Galeria Esse carrinho diferenciado Aqui Vamos ver dentro do carro Né Vamos ver Como que é Dentro do carrito Bom Aqui é O cockpit Aqui é jogar No volante Que fica top Dá uma adrenalina Dá mais com Force Feedback Nossa senhora Só que isso aqui é um jogo Mais voltado pra arcade Né Você jogar no volante Aqui você meio que Toma na rabiola Pra quem joga no controle Você tem que ser muito Mas muito bom mesmo Cara No volante Pra conseguir competir De igual pra igual Com alguém que joga no controle Eles facilitaram também Nesse primeiro evento Né Quase não tem curva Primeiro evento do 4 Já tem uma dificuldade Um pouquinho maior Isso aqui tá bem de boa Você não precisa Quase não precisa frear A única coisa bacana Que eu achei do 5 aqui É porque você tá Em um ambiente diferente Né Mas Eu não tô tendo Aquela sensação De Nossa senhora Que foda Pra caramba Até então Eu não tive Sabe aquela sensação Que Você espera De jogar na primeira vez Algum jogo Tipo o Zelda Bridge of the Wild Ou a primeira O Forza 3 Quando eu joguei pela primeira vez Né O 4 até que deu um pouco Mas nem tanto O Ball deu o 3 É a mesma coisa Com os Gran Turismo Né Entre o Gran Turismo 5 e 6 O Need for Speeds Entre 1 e o 2 Foi assim Uma mudança Brusca O Carbon Já Foi mais do mesmo Né O The Run Foi bacana também Que foi uma Eles Deram uma mudança Brusca entre os outros Acho legal Essas mudanças Né O problema Que é o que eles fazem Como não tá dando certo Eles preferem Melhorar E Colocar Do que Fazer algo novo Né E dar errado Porque é muito dinheiro investido É igual o GTA O GTA tá no 5 até hoje Por quê? Porque tá dando dinheiro Por que eles vão querer Lançar um GTA agora? O GTA 6 Sendo que o 5 já dá lucro Tem lógica O CSGO também tá há anos no mercado Surpreendentemente bom Rodou Não travou Não fechou minha box Não precisei do ventilador Olha lá A HUD É parecida A finalização É nítido Igual eu falei O America Truck Quando eles fizeram Você vê nitidamente Que é praticamente O mesmo jogo Com algumas melhorias Algumas mudanças Ali Mas não parece Ser assim Um novo jogo Nossa É um jogo Diferente Muito provável Que eles devem ter colocado Outros modos Né Vamos ver a HUD Do start Não mudou Praticamente nada Bem parecido Compre carros Novos usados Tem que depois mudar Minha placa Né Mas galera Não tem muito mais Que mostrar Agora é jogar Mesmo Né O 4 A gente vai aposentar Ele e começar A jogar O 5 Agora Agora eu vou fazer Uma comparação Que muita gente Vai ficar brava Futebol Isso aqui tá parecendo Um upgrade De futebol FIFA 11 Para o FIFA 12 Né Eu acho que tá no 22 Já Do PES 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 2020 PES 2021 Aí você vê aquela mudança De gráfico assim Bem Às vezes Depois de duas Versão Tá pra mim Tá parecendo isso Tá parecendo um PES Aqui Com Com jogadores novos Roupas novas Alguns recursos Novos Mas a Mesma HUD Mesmo Mesmo conceito Um mapa Diferente Legal É legal Não é Não quer dizer Que seja Rui Mas Nada de Surpreendente É isso Então Vou ficar por aqui Um forte abraço Aí pra vocês E fui Meus guerreiros E aí